Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia Hoje eu vou falar sobre o secretário de Estado da Fazenda A lenda do menino prodígio, chama-se Rafael Fonteles Secretário de Estado da Fazenda do Piauí, meu estado Ou deles, né? Bom, o secretário é realmente uma lenda Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei Se inscrevesse no canal e ativasse as notificações do sino Também compartilhasse o nosso vídeo com seus amigos, familiares E admiradores que eu sei que você tem muitos, tá bom? O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, foi colocado como titular da CFAES Na gestão penúltima do atual governador Wellington Dias a partir de 2015 Qual seria o objetivo? Resgatar a economia do Estado, as finanças do Estado Na situação, segundo ele, com uma lida em que se encontrava Por conta da passagem de dois governadores O Wilson Martins, que foi ele, atual governador, que colocou E Zé Filho, que era vice de Wilson Martins Mas que também foi ele que colocou na campanha de 2010 Então, não há como você dizer que o Estado foi desorganizado Por outros entes ou por outras figuras A não ser pelo próprio atual governador Então começa a lenda do senhor Rafael Fonteles Já começa daí Não obstante o fato de que ele fora apresentado A população piauiense como um menino prodígio O camarada que estudou no Dom Barreto Como se isso fosse de grande originalidade Mas enfim, ele estudou e não aprendeu A principal lição do professor Marcílio Que é ser verdadeiro A questão da ética Pelo menos assim, demonstra em contrário A contabilidade do senhor Rafael Fonteles Apreciada pelo Tribunal de Contas do Estado E que vem sendo combatida Não com as palavras da correção e não com a legalidade Mas sim com a tentativa de deturpação do fato E de assassinar a reputação dos auditores técnicos Que avaliaram as contas desse menino prodígio De H, não é? É o famoso H Menon Ele se apresenta na Assembleia Nesta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2019 Para tentar repassar aos deputados Explicações e esclarecimentos Sobre os valores dos empréstimos Que nós temos falado e muito aqui no canal, não é? Foram cerca de 900 milhões de reais Somente no ano da eleição em 2018 Emprestados para fazer estradas As estradas não foram feitas Emprestados para a duplicação e para o Rodoanel Nem Rodoanel e nem duplicação ocorreram E, de fato, o senhor Rafael Fonteles Que deveria resgatar as finanças do Estado Pelo contrário, jogou o Estado Juntamente com o governador Num dos maiores atoleiros econômicos, financeiros E, consequentemente, administrativos em que ele se encontra Infelizmente, nós temos poucas opções De encontrar a verdade sobre esses fatos Porque a grande maioria dos veículos de imprensa Está verdadeiramente comprada pelo governo É paga uma quantia fabulosa Todos os meses cerca de 5 milhões de reais Quando você totaliza no final do ano Dá mais de 50 milhões de reais O que daria para construir um novo hospital materno infantil Para substituir a maternidade evangelina rosa Por ano Um hospital materno infantil por ano E, infelizmente, continua aí esse estado de coisas E a gente, aqui no Estado do Piauí De 26 deputados estaduais Aliás, de 30 deputados estaduais 26 são com o governo Por que? Ninguém sabe Porque se pelo menos o governo estivesse trabalhando Para eles justificarem o trabalho do governo Mas não São interesses meramente pessoais Paroquiais Eleitoreiros É isso aí, pessoal Então, não deixa de ser uma lenda Esse secretário de fazenda E até rima, né? A lenda do secretário de fazenda Olá, pessoal Tônio Rodrigues, Além da Notícia No vídeo de hoje Eu queria dar continuidade A discussão sobre o secretário de Estado da Fazenda do Piauí Eu fiz um vídeo anterior Falando sobre a lenda do menino prodígio Ele que nos fora apresentado em 2015 Como a solução para as finanças do Estado do Piauí E eu faço uma abordagem, não é? Desta apresentação que nos fora feita Pelo então governador Wellington Dias Que ainda é o governador dos dias de hoje E ele sempre que comparece à Assembleia Vai acompanhado de um secto de assessores Petistas, claro Pessoas que, muitas vezes Não tendo referências técnicas Ancoram-se no partido Que mente por eles Que apresenta referências técnicas Que não são reais É o mesmo caso do senhor Fonteles O senhor Fonteles Ele Desde a Idade Média, não é? Desde o ensino médio Que é a Idade Média aqui do Piauí Nós estamos na Idade Média no Piauí Não tenho nenhuma dúvida disso Então desde o ensino médio Ele nos é apresentado como um campeão Das Olimpíadas de Matemática Aí ele foi para a universidade Ali se preparou Segundo os seus defensores Que são muitos Inclusive muitos pagos Pelo dinheiro do governo do Estado Não se espante Pelo fato do Estado Não ter dinheiro Não tem dinheiro Exatamente porque tem que pagar a gente Para ficar adulando E criando fantasia Em torno dessas figuras Que não tem a capacidade Que se diz a respeito delas Não tem Está aí a situação do Estado Completamente endividado Devendo o que não tem E sem capacidade De tomar novos empréstimos Ele vai para a Assembleia agora Explicar De que maneira pretende Aplicar os empréstimos Que virão Mas não diz absolutamente Com a verdade necessária Como foram aplicados Os recursos que já vieram Para que você tenha uma ideia No ano de 2018 Foram 900 milhões de reais 3 vezes 300 milhões Aplicados em que? Obtidos através de empréstimos Junto à Caixa Os técnicos da Caixa Não aceitaram absolutamente Validar esse empréstimo E aí eles foram As instâncias judiciais Políticas Aos tribunais políticos Da alçada superior Para garantir A liberação do dinheiro E aplicar Não se sabe em que Ele diz lá Na recuperação de estradas No plano Foi feito um plano De conclusão do Rodoanel De conclusão Da duplicação Das rodovias federais De acesso à Teresina E esse plano Não foi cumprido Então Eu queria refletir sobre isso Eu queria que vocês Pensassem sobre isso Mas queria também falar Sobre o espírito De empreendedor Ele foi apresentado Como o homem do empreendedorismo Na área privada Porque dono de um grande colégio Que é o SEV Um colégio particular De Teresina Que recebe todas as regalias Do Estado Todas as regalias De muitas prefeituras E isso é lamentável E isso é lamentável Porque isso não é empreender Empreender É caminhar com seus próprios pés O Estado não pode fazer Esse intervencionismo Socorrista Não é? Auxiliador Porque É importante refletir também Que esse SEV Essa escola Do senhor Fonteles Surgiu em 2003 Surgiu em 2003 Tem alguma coisa Que aconteceu em 2003 Que te desperta a atenção? Pois para mim tem Foi o ano em que o PT Chegou ao poder A partir do ano em que o PT Chegou ao poder O SEV Começa a se transformar Nessa potência Que nós vemos hoje No ensino privado Do Estado do Piauí E o questionamento é Se o PT não estivesse no poder Tanto em nível nacional Quanto aqui no Piauí Será que o SEV Seria esta potência? Será que se manteria Como potência Uma vez destituídas As atribuições de poder Do PT No Estado do Piauí Sendo que em nível nacional Já foram escorraçados Quando houver Esse escorraçamento Aqui no Estado do Piauí Se sustentará o SEV Se sustentará A lenda Ou farsa Do menino prodígio Que rodeia o entorno Do senhor Rafael Fonteles É importante que pensemos Sobre isso Mas pensemos bem E formemos Consciência De valor Juízo de valor Sobre tudo isso Que acontece no Estado do Piauí E a quem devemos responsabilizar Para que no futuro Possamos tomar Decisões corretas Em função das informações Também corretas Que nos forem apresentadas Agora com relação A informação incorreta Aí fica difícil Que é o que mais acontece No Estado do Piauí Mas era isso que eu tinha a dizer Um grande abraço a todos Tony Rodrigues Além da notícia